Fala, galera, beleza? Estamos aqui, mais um videozinho show pra vocês de Uno. Vamos continuar batendo like pra caralho nesses Unos. Agora a gente tá jogando Uno em dupla. Eu, Didi, versus Jelly e Hero Bambu. Vambora. Nossa Senhora. Mano, eu e o Bini, a gente tá jogando muito, mano. Cê é louco. Galera, melhor dupla do Uno, véi. Meu Deus. Melhor dupla ever, cara. Cê é louco. Ai, que dor, cara. Ó a inveja, ó a inveja. Ó o nego já tá com inveja. Ó a inveja, né, cara? Olha, olha isso. Caralho, mais oito. Ué, ué, vocês não falaram que o Uno podia fazer isso? Eu acho que pode. Ué, por que que o Vini... Mas nem se pode, porque é dupla. Vamos voltar então. Olha, onde dupla pode, mano. Caraca, eu não sabia que isso não... Vini, cê tá com 14 cartas, amigo. Ô louco, meu. Aí, Vini, dá pra contar, mano. Não fica com inveja não, que cê também vai ter, seu otário. Ô Vini, eu, literalmente, Vini, você não olha pras minhas cartas, mano. Literalmente, cê não joga com seus amigos. Ô amigo, cê acabou de mandar oito cartas pra mim e tu reclama ainda. A gente é melhor do todo mundo, mas só que uma das pessoas não joga de acordo com a outra. Cê acaba de mandar oito cartas. É, mano, cê mandou oito cartas pra mim e tá reclamando nem da cara, porra. Não, como que eu mandei, cara? Ah, não, foi sem querer, mas cê mandou, porra. Ah, exatamente, foi sem querer, porra. Caraca, que moleque miserável. É, não tem. Aqui, ó, vermelhinha, vermelhinha. Joga verde, dia, não tem. É nóis. Ah, eu não tenho. Puta merda, velho, não tenho vermelho. Agora tem. Parabéns mesmo, cara. É nóis que acabou, preguiça. É nóis, moleque, tamo junto. Aqui se faz, aqui se... É nóis. Ô, que deck de bolo lindo, hein, Hero Be Hero. Aqui se faz, aqui se mais três. É, tava bonito, né? Eu pensei que cê fala que se masturba. Você tem que se mais três. Esse joga foda que cê fica segurando carta pra ferrar o adversário, aí cê manda as cartas pro adversário, cara, maravilha. Verdade, é. Opa, Jélio. Eu gostei dessas cartas, gostei. Bacana mesmo, cara. Eu vi que cê gostou. Ih, eu tenho que comprar. Eu gostei bastante. Nossa, que da hora. Só que tem dois aí que vai atrapalhar, eu acho, hein. Ops. Ô, Jélio, compra mais um pouco aí que tá bem... Tá bem solado. Putz, mano, eu tô ferrado, hein. Caraca, mano. Ô, Vini, eu achei que você fosse usar o set, mano, pra gente trocar, velho. É, 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 pô. Cala, Jélio. Porra, eu podia ter feito isso. Se eu tivesse visto, eu já ia... Porra, que merda. É, porque agora lascou, meu amigo. É... Perfeito, mas tem salvação ainda. Vai lá, Didi. Tem salvação ainda, nóis. Tem sim, amigo. Tem, tem. Tem sim ainda, tem, tem sim. Não fiz errado, mas tá bom. Não, não. Fiz certinho, Jélio. Pode jogar quando quiser. Quer ver uma coisa legal? Hum, caramba. Vamos atrapalhar o jogo dele. Só pra atrapalhar, né? Caralho. Isso, atrapalha o jogo dele, Jélio. Ah, que isso, amor. Toma ele. Como é que é? Não atrapalhão. Toma atrapalhão. Toma atrapalhão. Ah, que bosta. Porra, até que lixo do Jélio, mandando porão. Obrigado. Sempre que eu puder ajudar, ajudarei. O cara tá com 11 cartas na mão e não tem uma decente nessa mão. Pô, isso é por isso que eu passei pra você. Agora você... Amigão, te ajudei, hein. Tô olhando pro seu deck, hein, amigão. Obrigado, hein. Tamo junto, gente. Pô, a jogada funcionou, né, parceiro? Vou trocar o pegador hero porque o Jélio era o que você estava. Não, cara. Não, cara. Que o quê? Não, cara. Nossa, cara. Que burro, velho. Que burro. Caraca. Jélio, você é muito mau, Jélio. Você é muito mau, Jélio. Você vem, Jélio. O que é isso? Você é mau como um pica-pau, velho. Jélio, por que você deu a mão pra ele, cara? Aquela mão lá. Calma, cara. Calma, mano. Calma, relaxa. É bom amiga, é bom amiga. Calma, relaxa, cara. É bom amiga, né, Jélio. Caralho, não entendi nada agora, Alex. Calma, cara. Relaxa, só confia. Só confia, cara. Só confia. Tô confiando aqui porque eu tô... Olha, tô maravilhando a carta aqui agora, filho. 13 cartas, tá bom. Obrigado. Nossa, eu chorava bem a jogar mais 2, velho. Tá aí, ó. Já vai comprar mais cartas, beleza. Eu sentia que ia vir essa carta já, porque tava na minha mão, tá ligado? Oh, não. Oh, não. Didi, eu tô esperando, hein, a jogada lá, hein. Calma, cara. Relaxa, mano. Oxi. Vai dar certo. Calma, confia. Mais gele. Ou não, né? Não, né? Quem... O que é a carta que... Qual foi a carta que tava na mão? Ah, tá... Que gosto. Ih... Ó, Didi, na moral, cara, não entendi quem será, Didi. Deu, mano. A jogada deu errado, cara. Deu errado. Deu errado. A pior jogada do... Nossa, velho. Meu Deus, na moral. Cara, eu arrisquei, mano. Foi questão de arriscar, cara. Mas deu errado. Deu errado. Cara, esse jogo virou, não é mesmo? Caralho. Galera, se gostou de Uno, quer mais, já deixa like aí. É nóis, barulho de visão. Hero. Valeu, é nóis. É nóis. É nóis. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.